Produtos ocultos são aqueles que não estão listados dentro da plataforma da Monetize. São produtos de grande valia que tem um grande fluxo de venda. Hoje eu vou explicar aqui na tela do meu computador quais são os motivos pelo qual alguns produtores de conteúdo, que no caso são os donos da patente desses produtos, não lista o produto na Monetize. Vou mostrar também quais os tipos de produto que está bombando no mercado. Vamos fazer uma pesquisa e vamos encontrá-los para que você possa se afiliar ao produto. Bem, atenção principalmente para você que quer iniciar as suas vendas com produtos que vendem muito. Bem, produtos ocultos são aqueles que não estão listados no menu loja, dentro da plataforma da Monetize. Quando você entra, quando você se loga lá na Monetize, a primeira coisa que vai acontecer vai ser a loja. E quando você clica na loja, tem esse campo aqui, palavra-chave. Por exemplo, vamos fazer um teste de um produto que eu já sei que é um produto oculto e não está listado aqui dentro da plataforma Monetize. Por exemplo, vamos lá, deixa eu pegar um site aqui. Vamos escolher um produto aqui, calma aí. Deixa eu dar uma verificada. Esse aqui, White Max. É um produto clareador de dente. Vamos ver se esse produto está listado ou não. Bem, eu copio aqui, vou lá na Monetize. Insiro na palavra-chave aqui, White Max. Todos os produtos. Vamos filtrar por todos os produtos. Pesquisar. Verifiquem que não existe retorno. Então, significa que este tipo de produto aqui, ele é da Monetize. Aí você me fala, Rodrigo, mas como que você sabe que esse produto é da Monetize? Pessoal, é simples. Aqui, compre agora. Verifiquem que bem no rodapé, aparece o app.monetize.checkout. Ele vai direto para a página de checkout. Esse layout aqui, ele é bem típico de sites que vendem na Monetize. Então, se eu clicar aqui no comprar agora, eu vou ser redirecionado para o checkout da Monetize. Aqui, app.monetize. Isto é um produto oculto. Tá, pessoal? E, geralmente, esse tipo de produto, eles vendem muito, pessoal. Vendem muito mesmo. Por quê? Porque não tem competitividade entre os afiliados. São produtos lançados recentemente. Então, se você tiver uma estratégia, você pode sair na frente e pode começar a vender. Bem, mas qual o motivo para um produtor de conteúdo não liberar a sua marca? Bem, pessoal, logicamente que existem alguns pontos específicos ao qual nós iremos tratar aqui hoje, tá? Para que o produtor de conteúdo não libera a sua marca. Bem, eu vou listar quatro deles, tá, pessoal? Vamos lá. Primeiro, às vezes... Às vezes... Preste muita atenção. Às vezes, o produto já tem muitos afiliados, tá? Já estourou de afiliados. Segundo, existe um filtro que o próprio produtor, que é o dono da marca, ele insere para buscar alguns afiliados especializados em vendas. Nós sabemos que tem afiliados, alguns, até que você conhece, que vendem muito produtos em massa. Então, quando existe um lançamento de produto e esse cara está cadastrado lá na Monetize, esse produtor de conteúdo, que é o dono da marca, ele entra em contato com a Monetize. Isso é certeza, tá, pessoal? Eles entram em contato com a Monetize ou entram em contato com o departamento pessoal, enfim... Aquele departamento que cuida do setor de vendas, tá? E pergunta quais são os top players de mercado e oferecem esse produto para esses caras, que são picas no mercado. O terceiro motivo para que esse produtor de conteúdo não libera a sua marca, é que eles fazem isso para que outras pessoas copiem o seu produto. Existe toda uma logística para se montar um produto, uma estratégia, e como nós sabemos, nós estamos no Brasil. Então, as coisas são copiadas assim, da noite para o dia. Quatro. Outros produtores fazem parceria com alguns players do mercado, abrindo o seu produto para cursos específicos. Gente, nós sabemos que tem curso que ensinam o que deve ser ensinado com técnicas fenomenais. E as pessoas que participam, que compram esses cursos e que se destacam, essas pessoas têm um certo tipo de experiência, né? Então, esse curso, ele tem uma proporção grande e centenas e centenas de afiliados começam a vender. Então, a Monetize, ela entra em contato com o detentor desse curso, do cara que criou esse curso. E o cara que é o dono da marca, ele sabe que a técnica implementada ali no curso, ensinada no curso, vai de encontro com a sua necessidade de vender a sua marca. Tá, pessoal? Bem, hoje em dia, existe uma quantidade expressiva de produtos ocultos, tá? No meu tempo, não era assim. Era tudo liberado, não existia esse filtro, tá? Mas o mercado requer atualização. Bem, vamos ao que interessa. Como que eu faço para encontrar um produto oculto? E como que eu faço, Rodrigo, para me cadastrar em um produto oculto? Que é a coisa mais interessante para você. Qual seria a maneira mais correta, na verdade, de conseguir se afiliar aos produtos ocultos? Bem, pessoal, uma delas está aqui na tela do meu computador, tá? Seria se afiliar a grupos específicos, que no caso, o próprio grupo da Monetize, né? Que é o Monetize barra oferta. Você entra lá, entra na sua conta do Facebook, joga no campo de pesquisa, como está aqui, Monetize barra ofertas e solicita a sua afiliação. Dentro desse grupo aqui, dezenas e centenas de produtores de conteúdo, que sejam produtos físicos ou produtos digitais, deixam o link do lançamento do seu produto, para que as pessoas que estão dentro do Ofertas Monetize fazem parte da sua estratégia de venda. Logicamente que você vai ter que passar por um funil de perguntas, tá? Então, essa seria uma das maneiras, tá, pessoal? Bem, deixa eu dar uma listadinha aqui. Eu estou com o meu laptop aqui do lado aqui, com os itens importantes ao qual eu vou comentar com vocês hoje. Outra forma de você conseguir se afiliar a produtos ocultos é entrando em sites de afiliados. Aqui, ó, digita aqui, afiliados. É só digitar afiliados, tá? Aí você vem aqui, digita lá no afiliados e filtra por grupos. Filtre, fil, dá uma filtrada por grupos, tá? Entre em grupos responsivos, tá? Geralmente grupos responsivos é de 5 mil para lá. Foque sempre grupos responsivos. Solicite a sua participação e aguarde. Quando você for aprovado, logo quando você entrar nesses grupos, com certeza você vai visualizar uma postagem de um lançamento de produto, tá? E se você quiser ser um afiliado de sucesso, você tem que ficar antenado no que acontece, tá? Eu, além da minha empresa de faturamento e de tecnologia, eu sou um cara que eu estudo todos os dias, tá? Por que, pessoal? O marketing digital, ele evolui na mesma proporção que a tecnologia. Fique atentos. Outro detalhe importante. Não fique muito dependente do suporte do curso ao qual você comprou. Alguns cursos não oferecem o caminho da pedra para você. Bem, outra forma de você, afiliado, iniciante ou intermediário, que desconheça como se afiliar a um produto oculto, para que suas vendas disparam. Vocês já ouviram falar em empresas de lançamento? Vou colocar aqui, para você ver aqui. Eu sou afiliado a esta empresa de lançamento, que é chamada o Parceiros 7Play. Dá uma olhadinha aí, ó. Essa que apareceu aí é a Mari Marçal, tá? Ela é minha gerente de afiliados. Então, pessoal, empresas de lançamento são empresas que lançam produtos em massa. Exemplo, a 7Play. A 7Play. Bem, eu sou afiliado a todos os produtos da 7Play. Eu tenho vendido, junto com a minha esposa, razoavelmente bem, em vista de outros afiliados que estão até mais tempo do que eu, ou outros que estão há pouco tempo. Por que eu falo isso, pessoal? Porque vender se tornou algo complexo para algumas pessoas. Então, se você está vendendo, que seja 2, 3, 10 produtos por dia, se considere um privilegiado e tenha certeza que você está fazendo a coisa correta, a coisa certa. Verifiquem que nós estamos com poucos membros ainda, pessoal. Muitos poucos membros, tá? Eu vou mostrar aqui, dentro da Monetize, o meu relatório de vendas com dois produtos específicos ao qual eu estou vendendo todos os dias. Vou colocar aqui, completa e finalizada. Vou colocar aqui um produto que eu vendo, que é o Colastrina, que é um produto do nicho do emagrecimento. Está vendo aqui a quantidade que eu vendo? E são produtos de tiquete alto, pessoal. Olha aqui. Comissão, venda, venda, tá? São produtos de tiquete alto. Vou dar um buscar aqui. Olha aqui. Eu vendo praticamente quase todos os dias e são produtos de tiquete alto. Está vendo aqui? São produtos de lançamento, porque não tem competitividade. Entendeu, pessoal? A grande lógica. Então, eu vou deixar uma dica importante, tá? Que é aquela dica de um milhão. Quando você for entrar em contato com o produtor de conteúdo, desses produtos ocultos, seja bem sincero em suas colocações, para que você não fique queimado. Por quê? Geralmente, existem empresas que detêm a patente de várias e várias marcas de produtos ocultos. Então, se você envia um e-mail, aquele e-mail totalmente bizarro, sem sentido algum, possa ser que em um próximo produto que você for pedir a filiação, a pessoa que leu esse e-mail vai falar, pô, esse cara já passou pelo nosso funil para participar no grupo, só que o cara é um cara totalmente tosco. Entendeu, pessoal? Então, seja sincero em suas colocações, para que vocês não fiquem queimados, e percam a oportunidade de ganhar muita, mas muita grana mesmo. O que vocês têm que fazer? Primeira coisa, como que eu consigo entrar em contato? Primeiro, vamos entrar de novo lá naquele produto de clareamento bucal, lá dos seus dentes. Aqui, vamos entrar lá. Sempre no rodapé de cada página, lá no rodapé vai ter o e-mail de contato. Está vendo aqui o saque? Isso aqui é um contato. Contato, arroba, white max. Então, formule um e-mail bem, mas bem descritivo. Diga que você vai trabalhar profissionalmente. Explique como você vai divulgar e para quem você vai divulgar. Tente sempre passar confiança. Até porque eles não podem abrir a oferta para qualquer pessoa entrar. Até porque nem todo mundo está ali com boas intenções. Lembre-se que tem pessoas que copiam esses produtos. Pois existem pessoas ruins e queimam a marca do produto. Então, pessoal, tenha em mente. Hoje em dia, os melhores produtos para vender são os produtos ocultos. Por quê? Porque não existe muita concorrência entre vocês afiliados. Vamos ver aqui, só para terminar o vídeo, vamos ver se eu encontro outro tipo de produto aqui. Porque geralmente ficam nessas publicidades aí. Aqui deve ser o mesmo. Vamos ver se este aqui é um produto oculto lá na Hotmart ou na Monetize. Vamos ver. O layout da página é bem característico com as páginas de vendas na Monetize. Provavelmente seja. Deixa eu clicar aqui. Sim, eu quero emagrecer. É bem típico. Então, se eu encostar aqui, eu vou clicar no comprar. Aqui. Monetize. Isso aqui é Monetize. É o checkout da Monetize. Você pode ter certeza que o checkout aqui é da Monetize. Checkout. Está vendo aqui em cima? Checkout é extremamente da Monetize. O mais vendido e tal. Está vendo aqui? Olha. Ele vai direcionar. Está vendo? Está aqui. Está aqui. App Monetize. Está vendo? Monetize. Vamos ver se tem um e-mail lá no rodapé. Então, para quem precisar de um e-mail pronto, de como chegar, deixa um comentário que eu passo para você o modelo profissional de como entrar em contato. Aqui. Contato. Esse tem até melhor. Tem até o WhatsApp aqui. Então, é isso, pessoal. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. E sucesso para todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço. E aí, tchau. A CIDADE NO BRASIL